21º Batalhão Polícia Militar em Juara Desta vez, uma situação de tentativa de feminicídio foi intervido pelos policiais de Porto dos Gaúchos onde a solicitante realizou aí uma denúncia via 190 que a pessoa estava querendo adentrar a residência Esta arma foi apreendida aí com o autor Ele estava de posse desta arma A Polícia Militar se fez presente E o que chama a atenção nesta ocorrência é mais um número estatística de feminicídio na cidade de Porto dos Gaúchos Bem próximo ali ao Novo Horizonte do Norte Nós tivemos ainda neste ano um feminicídio onde também o homem, ele pegou uma arma branca, uma faca e desferiu vários golpes com a companheira Ela acabou morrendo, ele veio para Juara e posteriormente ele foi preso também pela Polícia Civil Judiciária Na ocasião, o delegado doutor João Batista fez aí a prisão com a sua equipe Essas são as informações desta tentativa de feminicídio e esta arma que foi apreendida com o autor Voltamos aos estúdios da TV Amplitude Obrigado